Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, você fica bem informado assistindo a TV Cidadã. Olha gente, hoje um tema maravilhoso que é a gente falar um pouquinho de Deus, falar do trabalho que as igrejas fazem por aí, a católica, a evangélica e hoje eu estou trazendo aqui o pastor Daniel Silva que é lá de Satuba, da igreja Nova Satuba que estará com um evento nesta sexta-feira importante que vem fazer o convite para toda a comunidade, não só lá de Satuba e região, mas você que está em casa, que quer participar lá e ele vai dizer o que é que vai acontecer. Pastor, é um prazer em tê-lo aqui em nome da Presidente Rosa Albuquerque que sempre abre o espaço para todas as igrejas e agora queria que o senhor falasse desse evento que vai acontecer lá em Satuba. Meus queridos, para mim se constitui um particular prazer em poder estar trazendo de forma simétrica, direta, o anúncio deste grande conclave. Queremos registrar nossa gratidão à doutora Rosa Albuquerque por abrir esse espaço para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus que tem por presidente reverendo José Oswaldo Nunes de Lima. É uma satisfação muito grande poder convidar a todos os telespectadores para este conclave amanhã a partir das 18 horas ali na Nova Satuba. A Nova Satuba é um novo empreendimento que tem trazido muitos moradores. Hoje são 13 condomínios, aproximadamente 590 casas por condomínio. Então chega aí no censo de quase 52 mil habitantes. Uma cidade grande. Grande. Estamos ali há nove meses e Deus tem nos agraciado de uma forma muito estapafúrga. Haja vista que são nove meses. Começamos com duas tendas, não acomoda mais. Colocamos outra tenda, não acomoda mais. E amanhã a partir das 18 horas estaremos realizando este grande evento que vai marcar mais uma vez a história dos evangélicos no campo de Satuba. Queremos convidar a você e dizer da nossa satisfação em poder recebê-los. Estaremos bem preparados, tanto espiritualmente como do lado da logística. Tem um grupo de obreiros que vão fazer todo o aparato de segurança. Vamos ter lá a polícia militar, a SAMUR. Vamos ter ali pessoas que trabalham nesta área para poder dar assistência necessária do lado de saúde. E você, como nosso convidado, não esqueça de trazer um quilo de alimento não perecível. Há um intuito, um objetivo, uma intenção e um propósito. Pois vamos estar realizando mais duas cruzadas, uma no mês de novembro e dezembro, que é com um evento de caráter beneficente. Alcançar os menos favorecidos. E muitas pessoas dizem, pastor, como é que eu chego lá? É muito fácil. Entra na Forene, ao lado do Seasa, você passa à frente da igreja Shekinah, a entrada do Cruzeiro do Sul. Depois do quebra-mola do lado esquerdo, você já vai ver os conjuntos. Você entra, mais da frente vai encontrar uma rotatória. Segue o muro e você vai ver do lado esquerdo, supermercado Recanto, fica ao lado do condomínio Alegria. Já vai ver as grandes multidões, caravanas, ônibus, carros e etc. Se aproximando. O local é bem propício. Nós nos organizamos para poder dar todo o aparato desta logística, estacionamento com segurança. E você não pode perder este grande evento. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. No louvor, Anderson, Lucas e Banda. E vendo de São Paulo, a dupla, Alisson e Neide. Vai ser uma noite marcante, impactante. E eu tenho certeza, estarei ministrando a palavra, Deus já me deu a mensagem. E o teu coração será impactado com o poder de Deus. Você e a sua família é importante para Deus. E eu tenho certeza que Deus está proporcionando esta oportunidade ímpar, de forma bem simétrica, para que não só você, mas toda a sua prole alcance a benção de Deus. Amanhã, às 18 horas, alir na Nova Satuba, grande cruzada missionária. É a segunda cruzada missionária. E você é nosso convidado especial. Pastor, esse quilo de alimentos que será doado, ele será revertido para quem, no caso? Pessoas menos favorecidas. Nós já fazemos esse trabalho há seis anos que eu estou à frente do trabalho como pastor ali em Satuba. Satuba tem um campo vasto. Nós temos hoje dez congregações. E é algo impactante, veemente, extraordinário, o crescimento. E o senhor sabe que em todos os locais, todos os segmentos, existem pessoas menos favorecidas. E a igreja não só faz um trabalho espiritual, mas também, orientado por Jesus, trabalho social. E o recolhimento de todos esses donativos é preparar cesta. Nós já doamos quase duzentas cestas todos os meses para pessoas carentes. Pastor, eu tenho acompanhado, através do pastor Inácio, o trabalho que vocês fazem, através do Facebook, até da rede social, que hoje a gente também está aqui na rede social. Você que está nos assistindo aí, vou deixar aqui um recado para que você esqueça até a religião que você tem nesse momento. Somos todos irmãos, não é verdade? Então, visite lá, participe, dê o seu alimento, que você também está colaborando. E vai conhecer o trabalho da igreja. Se aquele trabalho você acha que lhe convence, que Deus vai lhe tocar, não. Fique ali também e participe. Seja um participante, né? Participante também. Independentemente de placa denominacional. Nós não pregamos religião. Nós pregamos Jesus. Jesus. Eu tenho uma amizade com católicos e com outras denominações. Nunca tive dificuldade de ter um bom relacionamento. Até porque o próprio Jesus ensinou a ser cortês no relacionamento. Somos todos irmãos. Ô, meu amigo, estamos fazendo um trabalho voltado para um único Deus, que é o responsável por todas as benesses que nós alcançamos através das suas promessas, através do seu carinho e da forma tão coerente. Quando ele olha para o homem, ele se sente bem em ver cada um de nós nos sentimos bem. Eu queria aqui que a gente estava conversando em off e o senhor me falou de uma experiência de quando passou por ela, que o senhor ficou paraplégico, né? Tetraplégico. Tetraplégico por um acidente que aconteceu com o senhor. E o senhor hoje está aqui do meu lado. Em pé, subindo a escada. Conta essa experiência aqui para aquelas pessoas, como é importante crer em Deus. A fé lhe curou. Meu Deus, eu agradeço a sua forma tão simétrica e coerente de puxar essas informações que são marcantes. Bom, quem me conhece em Alagoas, são 20 anos que eu estou aqui, eu sou pernambucano. Na realidade, hoje eu sou alagoano, né? Ah, são os irmãos de... Isso. E Deus nos proporcionou a oportunidade de estar aqui. Fui bem recebido pela nossa convenção, que é a Comandau, que tem como presidente e reverendo José Oswaldo Nunes de Lima. E eu era pastor em Branquinha, uma cidade próxima entre União e Murici. Murici. 12 mil habitantes, tivemos um bom relacionamento com as autoridades competentes, prefeito, enfim, o judiciário, o poder militar. E sempre gozei de um bom relacionamento com eles. E Deus nos proporcionou o crescimento. Fiz a maior construção daquela região. Uma cidade paupérria, pobre, limitada. Mas, com perspectiva, a Bíblia diz que quem tem fé, né? Chega onde quer. O firme fundamento das coisas que não se vê, prova de certeza daquilo que se espera. E, terminando a construção, eu vim prestar conta em Maceió e, voltando, encontrei esta catástrofe que marcou minha vida. O presbítero faleceu na hora e eu quebrei quatro vértebras. T2, T3, T4, T5. Fiquei tetrapléstico. Perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Dentro do campo da medicina, os recursos diziam que acabou. Doutor Rui Costa, um excelente... Bastante conhecido, doutor Rui Costa. Ou, meu amigo, é um homem especialista nessa área de ossos, né? E ele disse, olha, pastor, vamos fazer uma cirurgia, colocar 11 pinos de titânio, duas chapas, para ver se o senhor senta. E eu brinquei com ele e disse, é, mas o meu doutor disse que eu vou voltar a andar. Ele olhou assim, muito educado. Ele disse, é, vamos fazer o trabalho. Foram 6 horas e 45 minutos de cirurgia. E eu estou aqui há 12 anos já, andando. Deus devolveu todas as minhas funções que eu tinha perdido. E é mais um motivo de te convidar para amanhã, que além da mensagem, da doxologia, que é o momento de louvores, a oração pelos enfermos, será uma cruzada marcante, será uma cruzada diferenciada. Não porque são pessoas de nome no campo gospel, né? No mundo gospel é o que vai estar, mas Deus que tem proporcionado, através da instrumentalidade dos seus vasos, para alcançar vidas. E eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas. Deus resgatará vidas que não têm mais perspectiva, que estão frustrados pelas circunstâncias adversas, e que a sociedade não acredita mais na sua recuperação, rejeitado pela família, rejeitado pela justiça, mas aparado por Deus. Independentemente de qual seja a tua circunstância, os teus problemas de todas as ordens psicológica, material, financeira, social, conjugal e até congregacional, Deus ainda muda vidas, história, comportamento. Trabalha no caráter, na personalidade do indivíduo, que crer. Crendo, milagre vai acontecer. Bom, pastor, eu queria aqui que o senhor amanhã rezasse por todos nós, todos os irmãos evangélicos, o meu carinho, a minha dedicação, dizer que esse espaço está aberto para todas as religiões. Isso aqui é a orientação da nossa presidente, que é muito religiosa, uma pessoa bastante religiosa. e eu lembrei dela também, pedi oração para ela e para os conselheiros aqui da casa, para que consiga a gente fazer o nosso trabalho aqui também, que esse trabalho aqui da TV Cidadã já está dizendo, trabalho de cidadão. Então, estamos aqui, dizer que todas as comunidades estão abertas. Eu queria agradecer a presença do senhor, meu amigo Inácio. Muitos anos de Gazeta, trabalhamos juntos aqui também, hoje pregando a palavra de Deus. Fico muito feliz quando vejo ele lá. e eu transmito sempre lá para os colegas e ver um colega hoje ao lado da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, muito obrigado. Deixo aqui para o senhor finalizar, dizendo que esse espaço sempre estará aberto para o senhor e para qualquer pessoa que queira fazer o bem na nossa comunidade. Eu quero agradecer ao presidente pela forma tão simétrica e ter aberto esse espaço para nós. Sua excelência, que está tão bonito. Muito obrigado, pastor. E aí é veemente. A equipe que está fazendo... A equipe da TV Cidadã, todinha aqui. A equipe da TV, que de forma tão simétrica, desenvolve esse trabalho tão coerente, tão preciso, de tamanha informação. E eu quero agradecer a você, telespectador. Muito obrigado. Amanhã, às 18 horas, Nova Satuba vai tremer com o poder de Deus. Anderson Lucas, Alisson e Neide, pastor Daniel Silva pregando. Não esqueça de levar um quilo de alimento não perecível. Quero agradecer aos nossos 26 mil internautas que estão acompanhando através da fanpage da igreja, pr.danielsilva.d ou pelo nosso Instagram, pr.danielsilva. Fica aqui registrada a minha gratidão e a minha satisfação em dividir aqui com essa... Esse extraordinário, né? Glória a Deus. Apresentador de uma forma tão simétrica, tão viva e trazendo para nós esse carinho... Sou um homem de Deus, né? ...recíproco. Eu gostei... Do torpete lindo que o senhor tem. Muito obrigado, pai. Paxô, aqui dizer mais uma vez, em nome da direção da casa, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí no evento. Gente, vamos participar. E vocês aí, os seus seguidores, agora, já sabe, TV Cidadã Alagoas. Lembre disso aí, para vocês botarem aí na igreja, TV Cidadã Alagoas, assistem a nossa programação, que é uma programação, assim, diferente, trazendo buscas de qualidade, entrevistas sobre saúde e educação. E 2019, se Deus quiser, teremos muitas novidades na nossa programação. Conto com vocês no próximo TC News. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho